Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junta e todos vocês que estão conosco. Perdão que eu sem querer desliguei aqui, cortei a imagem, mas enfim. Todos os nossos amigos inscritos, ontem, hoje de sempre, amigos, amigas, que estão sintonizados no YouTube, no canal Fabiano Cavallari. Aonde a notícia acontece, Fabiano Cavallari aparece. Agora já são 3 horas e 57 minutos, começar o Capivariano no gramado, batendo uma bolinha, treinando aí, os momentos antes de começar a partida. Já já estaremos de volta na possibilidade. Chegue na bota, até a próxima! Uou!